Olá amigos tradicionalistas, boa tarde pra ti que nos acompanha pela TV Tradição diretamente aqui da cidade de Rolante, região metropolitana de Porto Alegre Estamos aqui desde a quinta-feira, vamos até amanhã, domingo mostrando pra ti todos os momentos da 29ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul Nós seguimos as nossas conversas aqui e a conversa agora é com o coordenador da 5ª Região Tradicionalista, Luiz Kloves, certo? A terra do Oktoberfest, a terra do Enarte Como é pra 5ª Região Tradicionalista que realiza o maior evento artístico de cunho estadual e que tem prestígio nacional e internacional também estar aqui hoje participando de um evento campeiro? Boa tarde, coordenador Boa tarde, boa tarde aos telespectadores da TV Tradição Olha, vou te dizer que não é fácil, né? Tu sair de um evento totalmente às avessas da Festa Campeira que é o Enarte, um evento que inicia já seus preparativos em janeiro de cada ano até novembro tem que estar tudo em dia Mas é gratificante, a gente trabalha bastante A gente sabe da responsabilidade do Enarte, já sediou uma FECARS A gente sabe também do que as coordenadorias passam pra trazer o seu pessoal até o FECARS Porque a gente fala muito na Festa Campeira Mas, como se diz, os bastidores da Festa Campeira às vezes o pessoal não tem noção do que a gente tem que mobilizar pra estar aqui Mas é... como é que eu vou te dizer assim, ó Eu me sinto realizado pelos eventos que a gente tem pelo que a gente passa e na realidade a gente faz isso ao amor à camiseta Hoje, como se diz, com a questão econômica aí que está assolando todo mundo é uma coisa que todos estão passando A gente sabe do que que o Rolante está passando pra fazer esse evento E eu preocupado já na questão do Enarte, né? Porque o Enarte também vai ser uma dificuldade este ano Vamos ter que rever novas... Como se diz, novas propostas pra fazer o Enarte este ano também por causa do poder aquisitivo, por causa do dinheiro Hoje todo mundo está passando a questão financeira apertada Então a gente acaba enxugando muita coisa pra fazer os eventos Mas o MTG está de parabéns A presidência do MTG num todo Nós estamos de parabéns Por saber fazer das dificuldades um aprendizado E nunca deixar de fazer nossos eventos É, a gente sabe que um evento de uma grandiosidade estadual e ainda mais do tamanho do Enarte, como o senhor falou Exige muito trabalho, muita responsabilidade Afinal, são detalhes que estão em jogo E tem que ter uma estrutura muito grande também, né? E o senhor à frente da 5ª Região Tradicionalista O que que pode nos dizer que preparou aqui pra Fecários? Como é que vieram os campeiros lá da 5ª Região? Olha, eu estou esperando que a gente venha bem Estamos bem A gente, na verdade, está contabilizando as armadas da equipe de 10 homens Ganhamos o Chasque ontem em segundo lugar Então, sem nada, a gente já não está voltando Eu estou à frente da região há 11 anos Eu acho que depois da Gilda, eu sou o coordenador mais antigo Em termos de região E a cada ano a gente vê, justamente, a gente aprende com as dificuldades A melhorar um pouco em cima das dificuldades A gente veio com praticamente todas as modalidades Temos vaca parada, temos 10 homens Coordenador, vice-patrão, patrão Todo mundo está aqui com as suas respectivas comitivas Então, nós temos cerca de 80, 90 pessoas nesse evento Participando das modalidades E isso aí é gratificante Sempre dentro daquela... Como tudo diz quinta-feira Tomou um toró d'água aqui Que Deus o livre, né? O cara vendeu mais bota de borracha do que bota campeira Mas, aprendemos com isso O quê? O ano que vem O lugar que seja, onde for, se for o rolante Onde for a... A... Afecagem Nós temos que estar preparados também para as interpédios Ou seja O cara chega pensando que vai ter sol o tempo todo E como diz o clima, às vezes, nos surpreende E está nos surpreendendo Graças a Deus Temos hoje Um final de semana com sol O pessoal que estava todo molhado Já se secou E a festa está bonita Eu acho que o MTG E as regiões estão de parabéns Porque o mundo todo Que ele sirva de exemplo O que está acontecendo aqui Nas dificuldades o gaúcho aprende A viver e não reclamar E isso é o que eu estou vendo no acampamento Ninguém está reclamando E isso para nós é gratificante E que o mundo Onde nós estamos chegando Toma isso como exemplo Muitas vezes a gente acha que a dificuldade A gente tem que desistir Nunca desista do que quer E aqui nós estamos aprendendo isso Não vamos desistir do primeiro lugar Vamos trabalhar para isso Se Deus quiser Com certeza O trabalho pelo primeiro está sempre aí E voltando a falar das interpéries Às vezes são elas que fazem a gente lembrar da FECARS Aquela de rolante que me atolei até o joelho no barro Essas aí que a gente vai lembrar Obrigada coordenador Uma boa sorte para a quinta região Aqui nessa FECARS E você segue nos acompanhando ao vivo E também pelas nossas redes sociais